Nessa segunda-feira tem a divulgação do resultado do concurso Agrinho. São mais de 2.600 prêmios em 15 categorias e quem acompanha a cerimônia é o repórter Vinícius Carrasco, que está no Expo Trade Convention Center em Pinhais, na região metropolitana aqui de Curitiba, onde está sendo feita então essa entrega de prêmios. Muito bom dia, Vinícius! Bom dia, Giovana! Bom dia a todos! Olha só, está bem movimentado aqui, né? A cerimônia de premiação começou por volta das 8 horas da manhã, agora há pouco, algumas apresentações artísticas, inclusive uma que está rolando nesse momento. Ali no auditório, atrás de mim, mais de 4 mil pessoas esperam o resultado dessa premiação, bastante esperada entre estudantes, pais de alunos, professores e todos que se inscreveram nessa fase, nessa etapa do Agrinho. O tema deste ano do concurso é Agrinho do Campo à Cidade, obtendo oportunidades, segue uma linha temática desse concurso, são mais de 15 categorias, como você mencionou, em diversas faixas etárias e também premiando vencedores nas modalidades de redação, na robótica, na programação e em colégios agrícolas e agrorobótica. Foram 570 mil redações da rede estadual, mais de 2 mil projetos de programação e robótica, né? Muita gente aí se inscreveu e está participando, está bastante animado aqui, a premiação deve começar daqui a pouquinho. São ao todo 2.600 prêmios entre celulares, smartphones, tablets, Chromebooks, notebooks e projetores multimídia, além de três automóveis para os professores vencedores na categoria Experiência Pedagógica. Nesse momento, então, devem começar já já, estou ouvindo o pessoal anunciar aqui que deve começar já já a premiação para trazer aí os vencedores dessa edição do Agrinho, viu, Giovana? Tá certo, Vini, obrigada pelas informações, concurso que já é tradicional aqui do Paraná, né? A gente parabeniza desde já os vencedores, então.